O nome dele, ficou feliz. Em seguida, fomos para a Tumucumac. Fomos receber pelos índios de braços abertos e tem as fotografias das maravilhas. O segredo desse parque é que as nascentes dos rios estão na terra de Tumucumac. Estão dentro do parque, não há problema futura gerações por poluição. Quando os parques nacionais do mundo, todos têm um erro, vão ser poluídos pelo que está fora. Aí eu fui à Europa e consegui jantar com a rainha Juliana da Holanda e o Príncipe Bernardo. E pedi para ela fazer o parque Cipalivine, o parque nacional do outro lado. E eu sei que o presidente Sarney está disposto a construir, lá em Macapá, um grande museu do Tumucumac. Que não é apenas museu, mas é uma instituição de pesquisa, de apoio, para que não só mostre os tempos heróicos da criação do parque, mas mostre também o parque e faça pesquisa, faça levantamentos, acompanhe a dinâmica ambiental dentro do parque. Dá flora, dá fauna, faça os inventários florísticos do parque e assim torne o parque cada vez mais uma unidade de pesquisa viva. Eu sei que esse resgate, o Dalga Suíço vai ter um papel muito importante, porque essas cartas, essa movimentação que ele fez internacional para a criação do parque, ele guarda com ele e evidente que tudo isso estará no Museu do Tumucumac. Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso, este continuou, fez um trabalho, direto ao Fundo Mundial da Natura, tinha uma reunião do Góis, ele apresentou a continuação do Tumucumac dentro do Amapá. Fez o montanho do Tumucumac, com 3 milhões e 800 mil hectares. O Tumucumac tinha 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norlandesa, 3 milhões e 300. Os dois juntos, uns 7 milhões de hectares. Fez o montanho do Tumucumac, com 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia. O Cipalivine na Goiânia-Norlandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200. A preservação também ajudou a garantir a sobrevivência de uma ave brasileira ameaçada de extinção. A Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa. O Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa, 3 milhões e 200, com o Cipalivine na Goiânia-Norandesa. Da primeira edição da ave brasileira, que saiu em 1964. Em pouco tempo depois, eu recebo um telefonema da secretária da embaçadora C. Chateaubriand, que foi dono do TV Estupide e era associado. Ele me mostrou o livro e falou assim, eu estou preocupado com essa maravilhosa ave. Eu conheço os donos da Bodoquena, sou David e Nelson Rockefeller e o Valto Moreira Salles. Quando o Valto Moreira Salles chegou, ele falou, doutor Assis, ele nunca chamava de Chateaubriand. O senhor me chamou exatamente para quê? O que eu tenho que falar? Ele falou, amigo, você que é um dono da Bodoquena, eu quero que jure perante todos os presentes, enquanto o senhor estiver vivo, ninguém chega a 5 quilômetros no raio dessa montanha para ninguém perturbar essa magnífica, magnífica ave. Ele olhou para ele e falou, foi por esse motivo que o senhor me chamou? Ele respondeu firme, sim. Moreira Salles não teve dúvida, fez uma respeitosa reverência e levantou a mão, eu juro. Agora, passado meio século, um cientista, um ornitólogo de Brasília, foi na Bodoquena, descobriu um ninho de arpia. É um erro de semântica, não descobriu coisa nenhuma. A prova é que Moreira Salles cumpriu o juramento que ele fez ao Chateaubriand. Mas não foi a arpia que fez Dalgas mergulhar no mundo dos pássaros, foi uma juruviada. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu fui na represa Guarapiranga, num acampamento que tinha para os filhos da colar Nedina Marquesa lá, e o vizinho, eu saio com uma espingarda, o vizinho da fazenda, matou uma juruviara. E caiu no chão, eu peguei ela na mão e o sangue escorria na minha mão. E a companheira dele gritando de dor em cima de ver a companheira perdida. Eu ouvi aquele grito e o sangue escorrendo, aí eu percebi que Deus deu para mim o dom de guardar um canto de um pássaro e não esquecê-lo jamais. A natureza faz parte da vida da família Dalgas há várias gerações. O avô dele plantou todas as florestas da Dinamarca, o pai dele trabalhou com o Picasso e fez os desenhos das aves. A vida dele é um roteiro de filme. Foi maravilhoso e eu saí para um mundo que eu nem pensei que eu fosse ser tão aventureira junto com ele, porque tive que enfrentar várias, várias situações bem complicadas, bem difíceis. Não teve luxo, não teve comunidade. Algumas vezes sim, mas outras vezes não. Porque, é como você disse, eu dormia em estábulo, eu maloca de índio e essas coisas todas me perdiam na mata junto com ele. Mas ele tinha uma facilidade para ouvir em que direção nós estávamos. Então, sempre deu certo. Descemos muitos rios caudalosos, uma escuridão imensa e o barco quebrou e tivemos dificuldade de sair de lá. Então, muita aventura. As danças, o quarumpe, muita coisa bonita que eu assistive e coisas diferentes também. Havia tendas malocas que entravam só mulheres e outras que entravam só homens. E nessas, eu fotografava as mulheres e o Dalgas fotografava os homens. Então, nós ficamos lá alguns dias e eu notava que havia um índio que sempre estava por perto. Sempre. olhando, tentando entender o que a gente falava. Falava um pouco de português já, mas não entendia muita coisa. E, realmente, no dia que nós fomos embora, íamos embora, ele chegou perto de mim e disse assim, fica aqui. Eu levei um susto, né? Aí eu disse, não posso, vou ter que ir embora para a minha casa. Não sei o que. De uma desculpinha, assim. Mas foi muito interessante que um índio estivesse interessado por uma branca, branca como eu sou, né? E era uma coisa completamente inesperada. Foi uma surpresa. Ter um índio apaixonado por mim, de repente. Meu pai, ele fez da natureza o meu brinquedo. E essa malandragem com contato com essa natureza maravilhosa me deu condições de agora, mais velho, ver a natureza e captar essas imagens através da fotografia e de filmagens, para mostrar para o público brasileiro quanto que a natureza brasileira é bonita. Eu, desde pequeno, sempre levei ele na natureza. No começo, eu só podia levar ele para pescar, porque ele era pequenininho, penapeneira, iguaruzinho, lambari e tudo mais. Mas ao levar ele na natureza, ele se apaixonou também pela natureza e tornou meu irmão de sangue. Eu acompanhava no Pantanal, na Amazônia. Enquanto ele gravava O Sons dos Pássaros, eu pescava. Só que, quando eu completei 15 anos de idade, ele me deu uma máquina fotográfica, boa. E eu comecei a fotografar os ninhais e ele me dava algumas tarefas. Agora, Cristian, você vai fotografar os ninhos dos pássaros. E você vai fotografar os pássaros alimentando seus filhotes. E eu não tinha noção nenhuma de fotografia. Mas essa tarefa era para que esse determinado pássaro fosse para uma publicação em um jornal ou revista. E eu tentava fazer dessa foto a melhor possível. Então, o que eu não via, que os meus olhos não vinham, os olhos dele vinham. E ele passou a fotografar essas aves de uma forma espetacular e conseguiu ter as máquinas fotográficas mais avançadas que existem no mundo. E fotografou com uma definição muito grande. E é o que está continuando o trabalho. E ele tem também uma característica que eu gosto muito e acho muito interessante. Porque hoje em dia, todo mundo que faz alguma coisa pró-natureza, pró-Brasil, vai buscar um penduricalho no governo. Vai buscar um dinheiro, uma ONG. O Dalgas, não. É a indústria dele. Ele faz com o dinheiro dele. A fotografia, a edição de livros é um hobby nosso. Nós trabalhamos com engenharia para poder sustentar essa nossa paixão. Então, é muito difícil. Então, um pouco tempo que nós temos a campo, é muito precioso. Então, a gente, de fato, vai para a Amazônia com mosquitos, com calor excessivos. E nós que somos descendentes de europeus, com pele muito clara, é muito difícil. Porque é muito calor, é muito hostil. Mas a paixão é tão grande que a gente passa por cima de tudo. Para poder dar para o povo brasileiro belas imagens e fotografias que possam mostrar o que, de fato, é a nossa floresta. Estrangeiros como o Dalgas Fritz, que o pai dele é dinamarquês. Ele nasceu em São Paulo. Mas são as pessoas que redescobriram o país. E o Dalgas redescobriu de que forma? Da maneira mais prazerosa para nós hoje. Mas para ele, ele teve que enfrentar as intempéries de uma floresta. Do cerrado para quê? Para gravar o som mais lindo que existe, que é o som das aves brasileiras. Você não preserva aquilo que você não conhece. Eu acho que a primeira grande obra do Dalgas foi trazer a floresta para a nossa casa. Para a casa de cada um. O canto das florestas. A beleza dos pássaros. A tarefa de colocar a floresta dentro de casa coube ao jornalista Martim Bueno. Às vezes, canoas se perdem, naufragando na passagem de algum rápido mais difícil, em cujas margens cantam o roxinol. E o tempera-viola. A tarefa de colocar a floresta dentro de casa. A tarefa de colocar a floresta dentro de casa. A tarefa de colocar a floresta dentro de casa.